Olá, sou o Dreamers Apocalypse, estamos em mais um vídeo de Falado 76BR, no vídeo de hoje, o Nédios quer trazer para vocês o novo sistema de Special Loadouts, justamente na saída do Vault 76, agora quando você criar um novo personagem e for sair do Vault 76, vai aparecer essa telinha aqui para você e eu quero mostrar o que vale a pena. Vale a pena começar nível 20 se você for iniciante? Se você não quiser começar, quiser começar nível 2, qual build que você tem que fazer? Então a gente vai mostrar tudo isso aqui neste vídeo, tá certo? Então já deixa o like, por favor, se inscreve se o conteúdo for útil para você, tá? Então vamos lá, o que aconteceu aqui? Agora quando você vai sair do Refúgio 76, temos duas opções, começar nível 2 ou começar nível 20, tá? Começando nível 2 é o padrão, tá certo? Embora esteja ali escrito aqui melhor escolha, se você é iniciante, eu já digo logo de cara que você deve começar a partir do nível 2. Por quê? Porque aqui você vai upando de forma natural, pegando recursos pelo mapa, desbloqueando as quests principais, é que você tem que iniciar pelas quests principais, porque se você pega nível 20 vai liberar todas as quests principais e umas que talvez não seja tão interessante de fazer agora, tá? Porque você não vai ter nível para enfrentar os inimigos por lá, tá? E mesmo com a build aqui você vai ver que ainda vai ser uma péssima escolha, tá? Mas temos então essas duas opções. Então vamos lá, vamos começar do básico do básico. Você é iniciante, nunca jogou Fallout 76, não importa se você já jogou Fallout 4 e outros jogos, é uma outra viagem aqui. Escolha nível 2, beleza? Comece como habitante principiante. Se você for de nível mais alto, é um segundo personagem, é um terceiro personagem, você já conhece a franquia, já jogou o jogo, aí você pode começar nível 20, mas lembrando que você vai começar com péssimos equipamentos, apesar de ter uma mini build e o equipamento da sua build, tá certo? Mas vamos lá, vamos partir do ponto que você é o iniciante e quer começar com o habitante principiante. Vai incluir só a arma e a armadura. Mas clicando aqui vão ter várias opções de build, digamos assim. É a build de batedor, a de inspiração, a de habitante de ação, pistoleiro e primeiros socorros, tá certo? Batedor, o que é que vai ter? Você vai começar com o cartão de vantagem batedor, que concede mais dano a armas corpo a corpo. Você vai começar aqui no inspiração com a carta, que você ganha mais inspiração em equipe. No habitante de ação, você vai ganhar já com a carta que te dá mais regeneração de AP ou de estamina. No pistoleiro, você vai ganhar a carta que dá mais dano ali de pistolas, certo? Além de começar com a pistola, é claro. E primeiro socorros, você ganha ali a carta que aumenta a cura dos steam packs, tá certo? Desses três, pelo perk que você ganha inicialmente ali de graça, eu diria pra começar ou com inspiração ou com primeiro socorro, tá certo? Mas especificamente, eu acho que inspiração seria mais ideal, tá? Se você quiser olhar com mais cuidado, você pode ver aqui, apertando T, o que é que vai vir de verdade, tá? E aqui só vem um perk porque você é nível 2. Não tem como você vir com dois perks no nível 2, tá certo? Tá aí, ó. Muito de boa e tranquilo de entender, né? Então, ou inspiração ou primeiros socorros, mas de preferência inspiração, tá certo? E aí aqui, embora não diga, você começa ali com uma arma copa-corpo, tá certo? Você aqui começa com uma pistola, não importa qual opção que você escolha, você vai sim começar com uma arma, tá? Uma pistola e uma arma copa-corpo geralmente, tá certo? Então, fica tranquilo que aqui você só vai começar com 10% a mais de dano na pistola e aqui 10% a mais de dano no copa-corpo. Mas isso não afeta no início do jogo. Você pode estar sem card que não vai fazer tanta diferença assim, tá certo, pessoal? Então, ou inspiração ou primeiro socorro. Seu habitante de ação pode ser até interessante, mas é a casos e casos, tá certo? Então, principalmente de pistoleiro, conforme vai chegando ali no nível 50, vai ficando bem ruim, tá? E build de copa-corpo é até boa no início, mas depois que você vai chegando no nível mais alto, vai ficando bem ruim. Então, é isso que eu indico, você começar a inspiração, tá certo? Agora, você é um jogador experiente na franquia e quer começar um novo personagem, ou você é um iniciante, mas quer começar do jeito difícil, pode escolher Habitante Pronto para Batalha. No nível 20, você desbloqueia todas as expansões, todas as quests das expansões. É a expansão da Irmandade do Aço, a expansão do Wastelanders, a expansão da Atlantic City, dos Protetores e ali a quest, obviamente, principal, tá certo? Embora diga a melhor escolha, o que é que vem aqui? Você vai vir com arma, armadura e uma build de nível 20, tá? Se é que a gente pode considerar essas builds aqui da Bethesda de nível 20. Mas vamos dar uma olhada no que temos aqui de opções. Temos Comando, que é build para fuzis automáticos, Batedor, que é build para armas brancas de duas mãos, Pistoleiro, que é build para pistolas, Escopetista, que é build para escopetas, Especialista Wattes para build aí de Wattes, né? Mas esse Especialista Wattes, enfim, né? Vamos dar uma olhada aqui nas vantagens que você vai ter na build de Comando, por exemplo. Farmácia Intenerante, ok. Soldado de Infantaria, Fogo Concentrado e Comando é uma boa combinação, certo? Embora eu não usaria no nível 3 essa carta. Rejuvenescido é uma pocaria. Viajante Social, eu não indico, porque vale muito mais a pena você jogar em grupo hoje em dia. Primeiro Socorro está muito bem encaixado. Evasivo, não. Mulher de Ação nível 1 até varia. E acaso, ok, se você no futuro pretender fazer uma build sangrenta. Parasita, horrível, porque dropa munição em tudo quanto é jogo, tá? Então, né, não é uma build super incrível. Você poderia ter ali, nos níveis que ele gastou com Antissocial, você poderia ter que pegar num card melhor, tá? Mas, dá pra usar? Essa build aqui eu já testei, tá? Essa build de Comando aqui, inicial deles. E é muito ruim, por quê? Porque você não tem dano. Porque você, no início, com arma de Comando, gasta muita munição. Primeiro, sua munição vai acabar muito rápido, tá certo? E segundo, você vai dar pouco dano. Mesmo com essa build aqui que eles deram, tá? Você começa ali com fuzil de combate, tá certo? Mas, ainda assim, não vale muito a pena, tá certo? Batedor, o que vem aqui nessa build? Artista Marcial e Batedor, duas cartas obrigatórias pra vir de Copacorpo de duas mãos. Farmácia em tirante, ok. Até que é ok no início do jogo, tá? Arrombador de fechaduras, botar aqui pra encher linguiça. Rejuvenescido também pra encher linguiça. Viajante no social, de novo, já disse. É melhor ficar em grupo do que sozinho. Ah, mas te dá uma resistência a dano. Em grupo, ainda assim. Pelo XP, pelos bônus, por várias coisas, por vários motivos. É melhor ficar em equipe, tá? Inteligência. Eles colocaram o primeiro socorros, ok. É bem-vindo. Evasivo, horrível. Mulher de ação, ok. Acaso, só que se quiser sangrenta no futuro. E enlatado, nem faz sentido. Por que enlatado, gente? Então, vocês estão vendo o padrão aqui, né? Das builds dos caras. Não indicaria, tá certo? Embora você copar corpo no início seja de boa. Nível 50, você já vai estar pedindo arrego. Pistola também não indico. Mas vamos dar uma olhada aqui na build. Farmácia em tirante, os caras estão enchendo. Você pode usar um mod de mochila pra reduzir peso. Mas ok, é aceitável. Atirador não indicaria essa arma. Essa carta aqui, na verdade. Ah, porque dá mais alcance. Mas é melhor você só mirando mesmo. Mas fogo concentrado, ok. Rejuvenescido, desnecessário. Viaje de antissocial, desnecessário. É uma build solo. Essas builds deles meio que são solo, né? Primeiro socorro, ok. Pistoleiro, ok. Renegado moderno, não. É uma péssima carta. Não tem necessidade dela. Mulher de ação, ok. Acaso, se quiser sangrenta no futuro. E parasita, não precisa. O jogo dropa muita munição, tá? E escopeta, o que nós temos aqui? Tiro dispersivo, ótimo. Escopete está ótimo. Farmacitinerante nível 1, ok. Aceitável. Tira o alvo. Sim, no início, nos primeiros níveis, eu acho que tirar o alvo é bem útil. Rejuvenescido, nem tanto. Isso aqui é build pra solo, né? Primeiros socorros, ok. Evasivo, não tão necessário. Mulher de ação, ok. Acaso, pra build sangrenta no futuro. E parasita, desnecessário. Tá certo? E por último, essa que eu acho que é a pior de todas as builds. Que ela adiciona farmacitinerante, atirador, percepção. Essa carta, por quê? Porque ela gasta dois pontos e é só pra você ver as resistências dos inimigos. Não tem necessidade. Rejuvenescido de novo. Primeiros socorros, antissocial, pra build solo, né? Basicamente. Mulher de ação nível máximo, ok. Pistoleiro. Tem duas cartas. Meu Deus do céu. Pistoleiro. Por quê? Nível 1 ainda. E acaso, ok, né? E psicopata, não. Você não precisa dessa carta aqui. Beleza? Embora seja tentador no início do jogo, não precisa. Então, de todas essas, essa especialista não é especialista. Especialista em fazer besteira, né? Só pode. Então, se você quer criar uma build que comece com pelo menos um pouco de... Um pouquinho de dano, eu diria pra você começar com escopetista, tá? O único ponto positivo de comando é que ele vem ali, eu acho que um fuzil de caça, tá? E aí o fuzil de caça é uma arma interessante, né? Eles podiam também dizer aqui qual a arma que eles adicionam, né? Mas aqui só diz fuzis automáticos. Aqui só diz arma de escopa corpo, tá? Pistola e escopeta e watts. Não se engane com essa... O que tá escrito aqui, ó. Luta usando armas de fogo lentas que causam muito dano. Não, pistola é uma porcaria nesse jogo, tá? E é isso. Certo? Aqui causa grande quantidade de dano, é verdade. A custa de estancinho, bem curta mesmo. Você tem que estar quase com o pacor corpo. Principalmente no início do jogo, tá? Especialista, mirando os membros dos inimigos, um vasto, um sistema de sorte. É uma porcaria, tá certo? Então, até que talvez batedor nível 20, né? Talvez, talvez. Mas eu diria escopetista pra você começar. Beleza? E comando só, porque eu acho que vem o fuzil de caça. Vamos confirmar, na verdade. Vou escolher comando aqui pra dar aquela confirmada. A gente vai dar load no jogo. E vou mostrar pra vocês o que é que ela inicia. Que eu acho que deve ser a opção ali da maioria das pessoas, tá? Só peço perdão aí pelo cachorro que resolveu começar a gritar. Quer dizer, latir. Infelizmente, eu não posso coitar, porque só dá pra fazer isso aqui uma vez com o personagem, né? Mas tá aí, você ganha 31 mil de XP logo de cara. De novo, novo personagem. Agora você ganha uma skin de mochila totalmente já aplicada e nova. Tá certo? E aqui, ó. Como eu disse, você ganha um fuzilzinho de caça. Essa arma de caça vale mais a pena do que o fuzil de combate automático. Aqui é o semi-automático, tá certo? Aqui, ó. Ele entrega já automático. Mas eu diria mais pra você começar com o fuzil de caça. Que vale mais a pena. Beleza? Mas é basicamente isso, ó. Vem com o esquema do fuzil. Muito bom. Agora a galera tá dando uma porrada no chão. Impressionante. É... E vem, ó. Com a skinzinha da mochila pra você. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que tenha sido um vídeo interessante pra você que é iniciante ou que quer criar um novo personagem. Pra ver como é que é esse sistema novo. Tá certo? Muito obrigado por ter acompanhando a gente até aqui. Espero que você tenha gostado. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. De ajudar a gente da mais diversas formas. Vejo vocês no próximo vídeo. E fui!